Mas antes de detalhar soft versus hard decoding, vamos só dar uma olhada nos modelos de canais. Então o DMC, que seria esse canal sem memória e discreto, como a gente já disse, ele tem tanto a entrada quanto a saída discreto. Então vamos considerar aqui, por exemplo, nós teremos N possíveis valores para a entrada e N possíveis valores para a saída. E basicamente esses canais podem ser descritos a partir dessas probabilidades condicionais. De, por exemplo, eu transmitir o símbolo 1 e aqui a probabilidade P1 de eu receber o símbolo 1. Se eu transmitir o símbolo 1 e aqui eu recebo o símbolo 2, essa é a probabilidade disso acontecer. Então, como ele é sem memória, basicamente se eu tiver uma sequência, por exemplo, de 3 bits na entrada que gerem esses 3 bits na saída, eu posso calcular a probabilidade dessas sequências de saída Z, dado que eu tenho a sequência de entrada U, assumindo então que o canal é sem memória, simplesmente multiplicando as probabilidades condicionais individuais, do primeiro bit da saída, dado que o primeiro bit da entrada, e assim por diante. Então isso vem justamente do fato do canal CC em memória. E ajuda bastante as contas, ficam bem mais rápidas e fáceis de fazer, do que se eu tivesse que levar em conta, por exemplo, a probabilidade, digamos aqui, do Z1, dado o 1, o 2 e o 3. Então, ele não depende de nenhum outro bit, quando eu estou aqui no instante 1, além daquele que é o bit enviado no instante de interesse, que seria o 1. E isso, então, essa característica faz com que os DMCs sejam bastante usados.